Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Vamos agora para Brasília conversar com ele, nosso especialista em política e economia, Gustavo do Vale, que traz o seu comentário de hoje. Olá, amigos. Na sexta-feira saiu o resultado do IBC-BR, que é o índice do Banco Central que mede o PIB do país. Claro que o IBC-BR é apenas um indicador, já que o PIB é calculado pelo IBGE. E o índice teve um recuo de 0,4% em julho em relação ao mês anterior e uma alta de 5,3% no acumulado em 12 meses. Ou seja, apesar dessa queda, o PIB vem crescendo e vem crescendo, movido pelo aumento do serviço, pelo aumento da renda familiar e pelo aumento do emprego, como nós já vimos aqui várias vezes. As vendas no varejo e o setor de serviço apresentaram altas relevantes e isso fez com que esse índice subisse. Mas, na realidade, não é tão muito importante, já que o que vale mesmo é o calculado pelo IBGE. Mas qual é a questão desse IBC-BR? É que essa semana nós vamos ter, aliás, na quarta-feira, depois da manhã, o resultado do COPOM, o resultado dos juros no Brasil e, também, na mesma quarta-feira, o resultado dos juros dos Estados Unidos. Lá, diferente daqui, a tendência é que haja uma queda na taxa de juros, o que pode, sem dúvida nenhuma, beneficiar o país, já que, possivelmente, mais recursos venham para o Brasil e isso faz com que o dólar perca valor. E aqui, a expectativa é o contrário de que, em vista desses dados da economia e esse crescimento da renda familiar e assim por diante, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros para conter a inflação. Eu acho que a inflação ainda está sob controle, mas, pode ser, pode ser, não será surpresa se o Banco Central aumentar o juro, pelo menos, em 0,25 na reunião de quarta-feira. Mas, também, não será surpresa, pelo menos para mim, se ele mantiver a taxa de juros neutra, porque eu acho que tem todas as condições de manter. Mas, voltamos a falar sobre isso no decorrer da semana. Um grande abraço a todos e até mais.